Olá, boa noite. Estamos aqui mais uma vez com o projeto cultural Contar, Brincar e Encantar para levar até vocês homenagem ao artista e à história da Sônia. O nosso homenageado de hoje é Noel de Medeiros Rosa. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 11 de dezembro de 1910 e faleceu também no Rio de Janeiro em 4 de maio de 1937. Foi um sambista, cantor, compositor, bandolinista e violinista brasileiro. Foi um dos mais importantes artistas na música brasileira. Teve contribuição fundamental na legitimação do samba do morro e no asfalto, ou seja, entre a classe média e o rádio, principal meio de comunicação em sua época. Faleceu aos 26 anos, muito novo, vítima da tuberculose. Apesar de pouca idade, deixou um vasto repertório. Já teve várias músicas gravadas por diversos nomes da MPB, como Neymato Grosso, Zipós, Bete Carvalho, Gal Costa, entre outros. Sucessos de Noel Rosa, Com Que Roupa, Coração, Fita Amarela, O Orvalho Vem Caindo, Último Desejo, As Rosas Não Falam, são muitas músicas, muitas. E agora nós vamos ouvir a história da Sônia. Sônia, conta pra gente a sua história. Olá, amigos, amigos apreciadores de histórias. Escolhi uma história pra vocês hoje, que é pra pensarmos. Chama-se a cenoura, o ovo e o pó de café. Era uma vez, uma moça muito bem casada, uma moça com dois filhos, que tinha um lar perfeito, uma moça que tinha um ótimo emprego, bem sucedida na vida, e que seguia a sua rotina de trabalho. Só que ela vivia infeliz, ela não estava feliz com a vida. Acabou falando pros amigos, que andava triste, que ela não tinha tempo pra ela, não sabia o que fazer, que não estava havendo mais prazer na vida, que ela estava infeliz. O seu pai, então, acabou sabendo que a filha estava com esses problemas, a chamou para conversar. E aí perguntou pra ela o que estava acontecendo com ela. Porque ela era uma moça que, aos olhos de todos, ela era pra ser feliz. Ela tinha tudo para ser feliz. Então, o que estava acontecendo? E ela, então, contou para o pai que ela não tinha tempo pra ela. Que ela vivia para o trabalho, do trabalho para a casa, que vivia para os filhos, que para o marido. E nessa rotina da vida, ela ia passando o tempo. E pra ela, ela não fazia nada para ela. Então, por isso, ela estava triste, aborrecida. O pai, então, disse a ela, vou fazer um teste com você. Pegou uma cenoura, pôs num prato, um ovo, pôs num prato, e um pouco de pó de café, colocou no outro prato. E disse pra ela, agora, você está vendo a cenoura, como ela está, né? Pegue agora uma vasilha com água e coloque para cozinhar. Depois o ovo, põe o ovo também para cozinhar. E vamos fazer um café com este pó. Foi feita as três coisas. Aí o pai falou pra ela, o que aconteceu com a cenoura? É, a cenoura agora, ela amoleceu. Pois é, ela era dura. Vamos colocar essas três coisas como se fossem pessoas. E vamos colocar a água quente que entrou nessas três coisas como os problemas da nossa vida, as dificuldades da vida. Vamos fazer de conta. A cenoura é como se fossem as pessoas duras, as pessoas autoritárias, as pessoas que têm sempre razão, aquelas pessoas que não ouvem ninguém. E são elas que dão sempre a última palavra e têm que ser obedecidas. Com as dificuldades da vida, que seria água quente, com todos os problemas que a vida traz, ela amoleceu. O ovo, o ovo, o ovo é como se fossem aquelas pessoas muito moles, muito maleáveis, muito flexíveis, que deixa todo mundo fazer o que quiser com ela. E ela vai aonde os outros vão e não diz nunca não e sempre sim na vida. O o ovo depois, esse tipo de pessoa, com o sofrimento da vida, o que a pessoa faz com pessoas assim, muito boazinhas, muito de abaixar a cabeça para tudo. Com o tempo, com o tempo, ela vai endurecendo, ela vai ficando mais áspera. Acontece igual, como foi com o ovo, ela endurece, porque a vida faz ficar assim. E o pó de café? O pó de café são aquelas pessoas que você olha e você não diz nada. São pessoas que você olha, mas não te diz como que é. E você até às vezes pensa que é uma pessoa que não tem atitude, você pensa. Uma pessoa que não é de raciocinar, uma pessoa que não é até tão inteligente, não parece. Acontece, mas ela mostra uma outra coisa, numa hora realmente de necessidade. É o caso do pó de café. que com as dificuldades da vida, que foi a água quente, ele se transformou em uma bebida super agradável, gostosa, cheirosa, prazerosa. São aqueles amigos, são aquelas pessoas que nos dão prazer de estarmos juntos, estarmos em sua companhia. Então, pense bem filha, o que você é na vida? Você é cenoura, você é ovo, ou você é pó de café? E essa história, amigos, é uma simples história, mas que dá pra pensarmos. Espero que tenham gostado, beijinhos e até uma outra oportunidade. Tchau. E o nosso homenageado de hoje foi Noel Rosa. E a história da Sônia, a cenoura, o ovo e o café. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.